Quarto refrão, mesma coisa de umas fórmulas ou paletadas, só que a sequência é maior Dó, Mi menor, Mico sétimo, Lá menor Dó para o ciclo sétimo Dó para o Ré Dó, Mi menor Mico sétimo Dó para o Lá menor Dó para o ciclo sétimo Depois voltaria tudo a mesma coisa, a quarta do solo é a mesma coisa que a introdução